Hoje em dia é preciso alimentar-se bem, de forma balanceada, com maior variedade de alimentos possível e a quantidade adequada. E o crescimento pela procura de alimentos diet e light tem aumentado a cada dia. As pessoas estão engordando, estão comendo sem limite, estão comendo trigo da hora que amanhece, da hora que dorme. Então, essa fartura de fast foods que existe no mercado e esquecendo um pouco da culinária, da gastronomia, da alimentação saudável. E é exatamente isso que a gente vem aqui atentar e despertar nas pessoas a possibilidade de utilizar essa comida saudável através de pratos vegetarianos, pratos diet, pratos light, que é o que a gente está executando hoje aqui. A gastronomia light virou moda, vista na alimentação de celebridades e frequente nos blogs de personalidades fitness. Eu acho que a alimentação vegetariana, como a diet, como a light, pode ser tão barata ou mais barata do que a alimentação convencional. Hoje em dia nós temos uma gama de ingredientes no supermercado, nas próprias hortas de casa, então eu não acho que ela seja tão mais cara não. O fato de ser a novidade, geralmente a novidade acaba sendo um pouco mais cara, mas não é o caso. A gente já viu que é possível você comer, ter uma alimentação saudável, comer comidas light, comer com poucos ingredientes e fazer uma comida saborosa. A aluna participante da jornada de nutrição, Clea Santos, diz por que se interessou pelo curso de gastronomia diet light. É porque vem acrescentar muito ao meu curso de nutrição, certo? E como eu tenho um futuro que eu quero me especializar nesta área, aí vai vir muito agregar. Então é importante eu estar participando, questão de conhecimento, que sempre, nunca é demais, né? Outro interesse dos futuros nutricionistas é a mais nova especialidade do ramo, a nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela trabalha exclusivamente com o rendimento, com a performance. Então a gente não está aqui relacionando a nutrição clínica, que é a patologia. Eu estou pegando um atleta e quero fazer com que esse atleta melhore o tempo, melhore o rendimento, ganhe uma medalha. Ou, se é um desporto, que ele vai na academia e consiga ganhar seu peso, ou perder seu peso, ou ter uma melhor qualidade de vida. Então o foco do nutrição de esporte é melhorar performance, melhorar a qualidade de vida do atleta, através de condutas nutricionais, com o alimento, e se precisar com suplementação nutricional. Em palestra, ele falou sobre como a nutrição esportiva se diferencia da tradicional. Quando eu trabalho com atletas ou com desporto, eu posso pensar no tipo de carboidrato, por exemplo, que eu vou oferecer no pré-treino. Eu posso pensar em um carboidrato durante o treinamento. Eu posso pensar em um carboidrato diferente no pós-treino. O tipo de proteína que eu ofereço, a quantidade que eu ofereço também é diferente. Ou, dependendo da rotina do meu cliente, se eu preciso oferecer um suplemento para fechar esse cardápio. Por isso que a gente orienta que o nutricionista que está saindo da faculdade, da graduação, que ele se especialize. Eu quero ser nutricionista do esporte. Então se especializa no assunto para trabalhar apenas com esse tema.